E aí, Nego Blue? E aí, VG? Se prepara que hoje eu vou brotar, hein? Eu e minhas amigas, com o Voca Vai! Já que tu quer brotar, brota direito Já que tu quer brotar, brota direito Senta, senta, senta com vontade Aqui no colo do preto, pai Senta, senta, senta com vontade Aqui no colo do preto Já que tu quer brotar, brota direito Já que tu vai brotar, brota direito Senta, senta, senta com vontade Não temos preconceito Senta com vontade Não temos preconceito Senta com vontade Cê tá no colo do preto É o Nego Blue, é o VG que vai mandar sem preconceito Hoje nóis tá na vibe Hoje nóis tá vilão Cheio de contatinho Cheio de bucetão Se vier mulher valente Cheio de disposição Voltará no prejuízo, rouba o seu coração Pode até fazer o BO Que de BO tem um montão Pode até fazer o BO Que de BO tem um montão Já que tu quer brotar, brota direito Já que tu quer brotar, brota direito Já que tu quer brotar, brota direito Já que tu vai brotar, brota direito Senta, senta, senta com vontade Aqui no colo do preto É o Nego Blue, é o VG que vai mandar sem preconceito É putaria, porra! Pode ver esse peito Não importa se é da rua ou de raça Cachorra é cachorra Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri